Aí tem um pequeno conflito que eu vou contextualizar para vocês porque provavelmente em algum momento aí do futuro vocês se deparem ou já se depararam com isso e aí pode ser que tenha algum problema, então vocês já vão saber como falar sobre isso caso isso aconteça. Vamos lá, a ISO 112282 é uma norma internacional de manuseio manual de cargas que ela avalia também das diretrizes de até quanto que eu posso manusear uma carga em condição segura e tudo mais. E aí a ABNT traduziu essa norma para o Brasil e ela virou uma ABNT NBR ISO 112282. E aí quando que foi, acho que foi 2019, algo assim, essa ABNT NBR ISO foi cancelada aqui no Brasil e dizem que o motivo é o conflito com a CLT. Mas gente, toda ferramenta do mundo conflita com a nossa CLT que é obsoleta, nenhuma ciência da ergonomia, literatura, artigo, ferramenta, ISO, norma, ISO, TS, o que for não vai ser conflitante com a CLT, todas serão conflitantes com a CLT porque na ciência da ergonomia não é humanamente possível de forma segura manusear 60 quilos, de forma manual, né? Então, diz que essa ABNT NBR ISO, que é a tradução da ISO, que fala sobre manuseio de carga, ela foi cancelada aqui no Brasil e aí foi aquele AUE porque muitos profissionais usam essa ISO porque ela é maravilhosa, porque ela tem um embasamento fantástico. E aí, o que que acontece? Débora, você continua usando? Continua. Por quê? O que foi cancelado foi a ABNT NBR ISO 112282, que é só a tradução. A ISO 112282 é uma norma internacional válida no mundo inteiro. Então, assim, existem situações que o NIOSH e o LIFT, eles não são completos, como a ISO também não é, só que os três se complementam para uma análise se você precisar utilizar. E aí, eu continuo, eventualmente, sim, usando a ISO porque o que foi cancelado aqui no Brasil foi a ABNT NBR ISO 112282, que é a tradução. A ISO 112282, ela é utilizada no mundo inteiro, não foi cancelada por motivos óbvios, porque a literatura dela é fantástica, o embasamento dela é fantástico, ela é super completa. Mas, né, ainda tem profissionais que tem medo de usar, medo de não passar numa perícia, mas assim, gente, o fato é que a ISO 112282 é válida no mundo inteiro. Por que que no Brasil não? Né? Fica aí a reflexão pra vocês. Eu continuo usando quando eu preciso, quando ela fornece outros embasamentos, tanto é que as referências ali de peso também eu continuo usando, quando que é pra homens, quantos quilos pra mulheres e tudo mais, tá? Então, vamos lá.